Não tenho dúvidas nenhuma que ele faz o melhor jogador e eu faço o melhor jogador ele. E não é casualidade, não digo só no futebol, como havia no básquet, o Jordan, como na Fórmula 1, o Ayrton Senna com o Prost, como tantas, as rivalidades são sanas, são boas. Eu admiro muito a carreira que ele tem feito, era uma rivalidade que ele sentia, mesmo o próprio Real Madrid e Barcelona, e ele gostava também dessa picardia. Ele admitiu também que nas últimas três Champions que nós ganhámos, ele sentia-se como um pouco perturbado. É normal, e eu também com outras coisas que ele se calhar ganhou com o Barcelona, que eu também gostava de ter ganho, mas isso é a rivalidade boa que existe no futebol. E por isso eu tenho uma excelente relação com ele, profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho